Olha, o juiz José Fernando Steinberg, da Vara do Juizado Especial Criminal do Estado de São Paulo, condenou dois homens a 19 dias de prisão em regime aberto por perturbação do sossego em manifestações em frente à residência do ministro Alexandre de Moraes, esse que a gente falava agora, do Supremo Tribunal Federal. Na época dos fatos, o ministro havia chegado de Brasília e estava em seu apartamento, de onde ouviu declarações a ele dirigidas. O grupo ficou em frente à casa do ministro durante duas horas e passou a gritar palavras de ordem, xingamentos e ameaças. De acordo com o processo, os dois condenados se alternavam com o microfone e proferiram uma sequência de ofensas, de xingamentos, ameaças dirigidas ao ministro e à sua família em razão de uma liminar que tinha concedido o ministro, suspendendo a nomeação do diretor da Polícia Federal. A CNN entrou em contato com a defesa dos dois manifestantes condenados, mas ainda não obteve resposta. Esse é o tema do debate hoje aqui no Visão CNN. Para isso, convidamos o deputado federal pelo PL do Rio de Janeiro, Carlos Jordi, e Paulo Teixeira, deputado federal pelo PT de São Paulo. Antes de mais nada, queria falar as nossas regras aqui para os dois. Temos por premissa, todos nós sabemos, o equilíbrio de fala dos nossos convidados. Por isso, cada um vai ter cerca de dois minutos para a resposta e para que eu não seja indelicada, interrompa os dois, não quero ser, não quero interromper. Temos uma sinalização aqui. Quando o tempo estiver acabando, a minha imagem vai aparecer na tela. Dito tudo isso, eu pergunto, começo com o deputado Carlos Jordi. Boa tarde, seja muito bem-vindo. Como é que o senhor avalia essa decisão da Justiça de São Paulo? Boa tarde, Luciana. Obviamente que isso é uma decisão totalmente autoritária. O que nós vemos hoje no Judiciário é um verdadeiro corporativismo. Um corporativismo que não ocorre apenas no STF, em que eles se blindam, mas em todas as instâncias. Porque ministro de primeira instância quer se tornar desembagador, desembagador quer se tornar ministro do STJ e também do STF. E por isso, eles se blindam dessa forma, impedindo que haja manifestações legítimas que são garantidas pela Constituição. O artigo 5º, inciso 16 da Constituição, permite que todos possam se reunir pacificamente e sem armas. Ou seja, é o direito da população de se manifestar diante de qualquer decisão que seja tanto do Poder Executivo, ou do Poder Judiciário, ou do Legislativo, que não seja de sua concordância. Isso é democracia. Mas o que nós estamos vendo é uma escalada de totalitarismo por parte do Judiciário, e sobretudo do STF, e que quer impedir críticas aos ministros do STF, e sobretudo ao ministro Alexandre de Moraes. E veja bem, a Constituição fala que é reunir-se pacificamente sem armas. E o que mais nós vimos ultimamente, na verdade, em dezenas de anos aí de governos petistas e tudo mais, foram manifestações de MST invadindo a Câmara dos Deputados, invadindo, inclusive, terrenos de ministros do STF, provocando quebra-quebra, black box nas ruas, muitas manifestações contra o presidente, com ofensas graves, por exemplo, de genocida, e não há nenhuma decisão do Judiciário em favor, aliás, contra esse tipo de terrorismo, porque isso sim são terrorismos, esses grupos que se dizem manifestantes sociais, e que, na verdade, provocam terrorismo, e não há nenhum tipo de punição contra eles. Deputado Paulo Teixeira, boa tarde, bem-vindo também. Como é que o senhor avalia essa decisão da Justiça de São Paulo? Boa tarde, Luciana, e boa tarde a todos os telespectadores da CNN. Vejam, uma coisa chama-se liberdade de expressão, outra se chama liberdade de reunião. Agora, essa liberdade tem o seu limite quando a pessoa comete crimes. Essas pessoas cometeram inúmeros crimes. Vejam, eles foram para a casa do ministro Alexandre de Moraes e fizeram as seguintes afirmações. Eles chamaram o ministro de advogado do PCC, ladrão, canalha, veado e corrupto. Eles foram condenados já por um outro juiz por calúnia. E aqui, eles foram condenados por perturbação do sossego alheio com gritaria e algazarra. Na verdade, eles foram condenados por crime de injúria. Foram condenados a dois meses de cadeia, 19 dias de prisão em regime aberto por perturbação do sossego alheio. Ora, o deputado que falou antes de mim, ele quer passar a mão sobre criminosos. Isso é, a liberdade de expressão não protege criminosos, não protege caluniadores, não protege aqueles que cometam injúria. E eles querem ofender as instituições. Eles já falaram em fechar o Supremo Tribunal Federal. Um grupo de manifestantes foi para se despedir o fechamento do Supremo Tribunal Federal. A própria Constituição, a lei em defesa do Estado Democrático e Direito, protege a liberdade de expressão, mas protege a democracia igualmente. E eles estão numa escalada autoritária tentando fechar o Supremo Tribunal Federal. O próprio presidente da República defende, não aceita o resultado das eleições, já disse que não aceitará o resultado das eleições. Deputado, a minha segunda pergunta vai para o senhor mesmo, deputado Paulo Teixeira. O senhor já disse que tem um limite aí para a liberdade de expressão. Qual é esse limite? Como delimitar isso? É na Constituição que delimita. A Constituição garante o direito à liberdade de expressão, à liberdade de reunião, mas também diz que todos têm direito à intimidade, prevê o crime de calúnia, injúria, difamação. E o que ele cometeu, e já foi condenado, foi uma injúria. Ao mesmo tempo, a legislação prevê o direito ao sossego. Ninguém pode meter uma caixa de som debaixo do apartamento de alguém e lhe retirar o sossego. Esse candidato, esse cidadão, ele cometeu esse conjunto de crimes. E aqui o que me parece é que quem os defende quer diminuir a democracia brasileira, porque o que esses criminosos estão cometendo é uma escalada contra o Supremo Tribunal Federal. Por várias vezes, esse presidente da República e essas pessoas falaram em fechar o Supremo Tribunal Federal, falaram em caçar ministros do Supremo Tribunal Federal, falaram em não respeitar a ordem judicial. E o que eles estão fazendo é passando o pano em criminosos. E a própria Constituição defende as instituições. A lei que ele votou, não sei se votou favorável ou contrário, eu sou um dos coautores, em defesa do Estado Democrático e Direito, não protege aqueles que queiram fazer essa escalada de fechamento do regime. Portanto, essas pessoas aqui são base eleitoral, e por isso que ele está aqui defendendo. essas pessoas estão aqui exatamente para promover uma escalada autoritária e um fechamento do regime. E essa pessoa foi apenado, uma pena muito leve, porque entre os crimes que cometeu, cometeu um crime de perturbação do sossego à lei. Eu espero que o deputado também preze quando alguém queira fazer manifestação diante da sua casa. Vou fazer primeiro a mesma pergunta que fiz agora o deputado Paulo Teixeira para o deputado Carlos Jordi. Existe um limite para a liberdade de expressão? Qual seria esse limite? É interessante ver o deputado Paulo Teixeira falar a respeito de limites da liberdade de expressão e falando que, inclusive, não se pode colocar caixa de som, microfone. Quando eu vejo aqui diversas matérias, por exemplo, a MST invade e depreda a sede de entidades do agro em Brasília. Ou então, sem terra, invadem, depredam e deixam feridos na Câmara. Matéria de 2006. Tem umas muito recentes, como essa que eu disse aqui do agro. Você percebe que eles provocam vandalismo para eles. Isso não é violação à liberdade de expressão, não é crime. Para eles, é liberdade de expressão. Você percebe como é esse duplo e pensar. Inclusive, que ele falou que esses manifestantes chamavam o ministro Alexandre de Moraes de advogado do PCC, mas foram eles que tinham no site deles até dia 29 de maio, chamando, postagem chamando Alexandre de Moraes como advogado do PCC e excluíram. É aquela coisa, né? Quem tem aquelas duas letrinhas tem medo. Acabaram de excluir uma postagem em que eles falavam que Alexandre de Moraes era advogado do PCC. Se há um limite para essa liberdade de expressão, é muito fácil você dizer que está na Constituição, que se fosse assim, tudo seria respeitado. Mas hoje a Constituição, ela não vale mais. O que vale não existe mais a Constituição. Os ministros do Supremo, muitos deles, utilizam a Constituição de forma muito conveniente, da forma que é conveniente para si, para suas decisões, para suas visões políticas ideológicas. Então, hoje não tem Constituição. O que há é a cabeça do Alexandre de Moraes, é a cabeça do ministro Barroso e, óbvio, que os deputados petistas, o PT, hoje, aplaudem todas essas decisões porque são contra o presidente Bolsonaro, contra seus apoiadores. Mas sabem que, antes, eles eram também contra as decisões dos ministros. Eles atacavam os ministros do Supremo como atacavam o ministro do Alexandre de Moraes, chamando de advogado do PCC. Deputado Carlos Jordi, eu continuo com o senhor, agora com uma, na verdade, uma provocação que o deputado Paulo Teixeira fez na resposta dele, de como seria a sua atitude, então, se acontecesse o que aconteceu com o ministro Alexandre de Moraes, com o senhor. O ministro Alexandre de Moraes, só para a gente entender, é um ministro que não foi eleito diretamente pelo povo, ele é indicado pelo presidente, mas também serve à população, assim como o senhor, que foi, o senhor sim, eleito diretamente através do voto. Qual seria a sua reação? Olha, eu trago aqui as palavras do próprio Alexandre de Moraes, em que ele disse que não quer ser achincalhado, não quer ser insultado, não venha para a vida pública, simplesmente isso. Nós, como os agentes públicos, tanto do executivo, do legislativo e do judiciário, estamos suscetíveis a isso, estamos sujeitos a isso, pelas nossas decisões, por haver pessoas contrárias à nossa visão política, e isso faz parte do jogo. Obviamente, que há um limite da lei, há excessos que devem ser punidos. Por exemplo, a questão de fake news. Fake news, não existe um crime determinado como fake news. Criaram isso. Quem pode cometer fake news são somente os órgãos de imprensa que divulgam, podem divulgar notícias falsas. Um cidadão que divulga algo que seja uma mentira, ele já poderia ser punido pelo Código Penal, pelo Código Civil, pelo Código Penal, pelos crimes de injúria, difamação, de calúnia, e ser responsabilizado por danos morais e danos de imagem de acordo com o nosso direito civil. Mas não inventar, criar todo um novo aparato sem ter realmente uma tipificação como vem acontecendo como o caso das fake news. Então, é esse o fato. Se há alguém me perturbando na minha casa, na frente da minha casa, é óbvio que eu vou chamar a polícia e processar em caso de um crime de injúria, de uma calúnia, mas não é algo que possa acontecer somente com o ministro do Supremo. Como nós vemos, por exemplo, o presidente Bolsonaro sendo atacado diariamente de genocida pelo próprio deputado, chama de genocida, de diversos outros crimes, e aí, quando se recorre à justiça, alega-se que é liberdade de expressão. Deputado Carlos Jordi, nós, da imprensa, assim como os médicos, também temos o nosso código de ética, nós nos comprometemos com a verdade e com a notícia, assim como o médico se compromete em salvar vidas. Deputado Paulo Teixeira, sua réplica também sobre esse mesmo assunto, qual seria a sua reação, então, se tivesse esse tipo de manifestação em frente à sua casa? Certamente, eu pediria para paralisar as manifestações e, caso não paralisassem, ia reclamar, como fez o ministro Alexandre Moraes e eles responderam pelo crime de injúria e também por perturbação do sossego alheio. O deputado diz que não existe mais Constituição, não existe para ele, que, contraditoriamente, jurou respeitar a Constituição e não respeita. A Constituição existe nesse país e nós vamos defendê-la, vamos defender as instituições contra esse projeto de golpe que está em curso de um presidente da República que já prevendo sua derrota nas urnas diz que não vai respeitar o resultado das urnas, fica atacando o Tribunal Superior Eleitoral, fica atacando o Supremo Tribunal Federal. Quem vai para a vida pública está sujeito a crítica, não a chincalhamento, como Vossa Excelência disse, a crítica. E, por fim, um presidente da República que, diante de uma pandemia tão letal como foi da Covid-19, dizer que era uma gripezinha pedir para as pessoas irem para a rua, desacreditar a vacina, ele é corresponsável por 670 mil mortes, sim. Isso foi uma matança, um genocídio que o presidente da República é um dos responsáveis. E falar que não existe fake news, vá lá, deixa, vamos discutir a sério, vocês são reis em fake news, vocês são doutores em fake news, utilizam as fake news como um meio político, mentiras, calúnias, injúrias, difamação. Já foi um deputado, seu colega, foi preso, Daniel da Silveira, foi preso, foi condenado, inclusive por ministros indicados pelo Bolsonaro, por atacar ministro do Supremo Tribunal Federal. Nós defendemos a Constituição e o poder constituído no Brasil. Deputados, vou então a minha última pergunta agora, os dois são apoiadores dos dois principais candidatos nesse momento, os dois primeiros candidatos mais bem colocados agora, a presidência da República, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, seguido do presidente Jair Bolsonaro. Eu pergunto então ao deputado Carlos Jordi, como é que o senhor avalia a temperatura do cenário eleitoral daqui para frente, diante dessa polarização, deputado? É, o cenário é isso que a gente está vendo aqui, o deputado Paulo Teixeira contando um monte de mentiras, cometendo um monte de calúnias, de difamações, falando a respeito do presidente ter sido antivacina, sendo que de todas as vacinas, dos milhões de vacinas, que foram 600 milhões de vacinas compradas pelo Brasil, todas foram compradas pelo presidente Bolsonaro. O presidente Bolsonaro defendeu a liberdade de que quem quisesse se vacinar não se vacinasse, mas quem quisesse é um direito das pessoas e garantiu a vacina para o cidadão. E até é vergonhoso ouvir de um deputado vibrando com a prisão do deputado Daniel Silveira, já que ele é deputado e sabe que houve uma grande violação do artigo 53 da Constituição que garante que nós temos imunidade material e o parágrafo 2º do mesmo artigo da imunidade formal, que nós não podemos ser presos salvo em flagrante de crime inafiançável, não houve crime inafiançável, sequer houve crime. E ainda foi revogado esse crime e ainda depois houve essa condenação. Esse tiro um dia pode sair pela culatra, Paulo Teixeira, e pode ser você o próximo. A temperatura está muito quente e nós sabemos que haverá muitos ataques da oposição, muitas mentiras, mas a verdade prevalecerá. Nós sabemos que o povo está do nosso lado, essas pesquisas que eles sabem, nem eles acreditam nessas pesquisas, porque o corrupto de nove dedos sai às ruas e quando sai, ninguém o recebe. E quando recebe, é para fazer protesto e o presidente Bolsonaro é recebido nos braços do povo. As pessoas sabem que ele entregou muito, fez muito pelo Brasil, não só a vacina, mas a transposição do Rio São Francisco que durante anos eles prometeram e não conseguiram implementar porque superfaturaram, brincaram com o sonho do povo nordestino e hoje o presidente Bolsonaro leva água ao povo nordestino, assim como faz várias entregas, como o Auxílio Brasil, e o Auxílio Emergencial. Obrigada, deputado Carlos Jordi. Deputado Paulo Teixeira, a mesma pergunta, a nossa pergunta final, como é que o senhor avalia a temperatura desse cenário eleitoral daqui para frente, tão polarizado? Luciana, o deputado parece que não conhece a Constituição. Ele sempre fala da imunidade, mas a imunidade também não permite o cometimento de crimes. Foi isso que o Daniel da Silveira fez, cometeu crimes e foi preso. o direito de livre expressão também não permite o cometimento de crimes, de calúnia, de famação e permite também a punição estatal. Mas ele já disse que não respeita a Constituição e nós respeitamos e vamos mantê-la íntegra, vamos defender o Estado Democrático de Direito contra a escalada autoritária que o deputado falou. Quem garantiu as vacinas no Brasil foi o ministro Lewandowski. Ele obrigou o Estado Brasileiro a comprar. Por isso que eu digo que o ministro da Saúde do Brasil foi Ricardo Henrique Lewandowski, que o presidente da República dizia que quem tomasse vacina viraria jacaré. E quando foram comprar vacina, descobriu-se esquema de intermediação de dinheiro para a compra de vacinas. Quer dizer, eles só quiseram comprar vacina quando teve propina no meio das vacinas. Ora, pesquisa, vá nas ruas, veja o preço do arroz, veja o preço do café, veja o preço da carne, veja o preço do botijão de gás, veja o preço da gasolina, veja o preço do óleo diesel. E eu, deputado, não preciso ter ponto, não preciso ter assessor perto falando comigo. Eu enfrento o debate diretamente, me parece que o senhor está aí com assessor perto dando dicas para o senhor. Mas eu quero dizer para o senhor, as pesquisas eleitorais, as pesquisas eleitorais mostram que o presidente Lula hoje lidera com possibilidade de ganhar no primeiro turno e a alta rejeição pela inflação, desemprego, juros altos que o seu presidente levou o Brasil ao abismo, ao caos. Deputado Carlos Jordi, eu estou aqui rindo de nervoso, deputado, porque a gente não tinha previsto um cartaz entrando em tela, deputado. Eu vou lhe dar 10 segundos para falar e depois mais 10 segundos para o deputado também ter uma réplica e a gente encerrar esse debate na educação, deputado. O deputado Paulo Teixeira ele é não só mentiroso como leviano. Não preciso de ponto para debater com vossa excelência. Vossa excelência sabe muito bem. Eu sei que vossa excelência gosta de descer o nível como já fez na CNJ. Sim, deputado. Mas aqui a gente debate com ideias. Deputado Paulo Teixeira, por favor, para a gente manter o nível aqui desse debate aqui na CNN. Olha, Luciana, o nível precisa ser mantido e o eleitor precisa ir às urnas para tirar esse presidente delinquente do seu cargo e toda a horda que está em torno dele e tantos crimes estão cometendo. O presidente está nos braços o presidente está nos braços dos milicianos. Sim, deputado. Ele gosta de milicianos que cometem crimes. Sim, deputado. Olha, eu agradeço então aqui a participação do deputado Carlos Jordi do PL do Rio de Janeiro e também do deputado Paulo Teixeira do PT de São Paulo hoje não tão comportados como nos outros dias a gente pede desculpas mas agradeço muito aqui a participação dos dois que trouxeram bom conteúdo para a gente também. E aí e aí